Rádio Voz de Clele, Rádio Comunitária do Bairro do Ukelele, na periferia de Bissau. A locutora grava mais um spot de prevenção contra a epidemia do vírus ébola. Diz a locutora para as pessoas não consumirem fruta que tenha sido mordida por animais selvagens, nomeadamente macacos e morcegos, espécies portadoras do vírus. Os avisos são reforçados pelas autoridades tradicionais, que têm tido um papel fundamental para as alterações dos comportamentos de risco. Acha que as pessoas que vivem em áreas mais remotas, mais longe das cidades, deixam de comer o macaco, por exemplo? Tenho certeza. Primeiro a comida, mas nesse momento, porque cada pessoa corre da sua vida, salvá-lo, né? E já saberam que macaco tem essa doença e porcormato tem essa doença e morcegos, invitaram muitas pessoas a comer isso. Podemos dizer que há 90 e tal por cento que não comem já macacos. Em março, chegou finalmente da Europa um laboratório capaz de detectar o vírus ébola. É aqui que eu posso exatamente manusear a amostra antes de, para fazer, e na ativação do vírus, eu não posso manusear essa amostra fora desta câmara de luvas. Aí o risco de contaminação é elevadíssimo. Nós não podemos analisar um vírus deste, desta intensidade, desta patogenocidade, fora desta câmara de luvas. As medidas implementadas na Guiné-Bissau têm resultado. Toda a comunidade está informada que os morcegos podem transmitir a doença do vírus do ébola, nas mangas, nas frutas, e, portanto, são as precauções que a comunidade toma em relação a essa doença. Como é que vocês conseguiram passar essa mensagem pelo país todo? Isto é, nas tabancas mais remotas as pessoas sabem o que devem fazer? Há ativistas de diferentes associações que estão nas tabancas e foram formados e eles passam mensagem para além das mensagens que passam nas rádios comunitárias, rádio nacional, na televisão e, portanto, com os líderes tradicionais. Portanto, todos foram mobilizados para passar as mensagens sobre o ébola. Ao contrário do que aconteceu na Guiné-Conacri, onde as autoridades terão menosprezado o perigo do ébola, aqui em Bissau optou-se pela mobilização geral da população e pela disseminação, por todos os meios, das medidas preventivas adequadas. Aparentemente, está a dar resultado. Aqui, em Bissau, ainda não há ébola. Carlos Narciso, a Banda TV, na Guiné-Bissau.